Oh, Senhora Aparecida, que por Deus foi escolhida a padroeira do Brasil, em todos os lares é adorada entre as flores conservada no manto azul cor de anil. Desde o palácio enfeitado até o rancho abandonado lá nos confins do sertão, assim, existe a imagem querida da Senhora Aparecida, dando a sua proteção. És a luz dos viajantes, que estando do lado instante numa oração diz assim, Oh, Senhora Aparecida, olhai minha mãe querida que está bem longe de mim. Um prisioneiro fechado, vendo o céu por entre as grades, lembrando o destino seu, diz com uma voz comovida, Oh, Senhora Aparecida, perdoai os erros meus. O navegante isolado, sobre os mar arrastado pelas furas de um tufão, só em teu nome bendito que a esperança dos aflita ele encontra a salvação. Quantas mães junto ao bercinho, vendo morrer o filhinho seu santo nome ela chama, é a Senhora Aparecida, devolve de novo a vida ao filhinho que tanto ama. Um duende agonizando, quando seus olhos parando, cobrindo-se de um branco véu, chamando seu nome santo envolvido no seu manto, ele subirá para o céu. Eu, sendo um simples artista à procura de conquista, vou pela estrada da vida e levo com confiança a imagem da esperança da Senhora Aparecida. Quando encontro algum fracasso, ou dominado pelo cansaço, eu aperto a sua imagem, e a minha fé decidida na Senhora Aparecida de novo me dará coragem. Oh, Senhora Aparecida, és a sublime guarida de quem no mundo padece, como a estrela matutina que a noite escura ilumina quando no céu aparece. Oh, Senhora Aparecida, tu és a estrada florida que nos leva aos pés de Deus, porque todas as estradas se encontram na encruzilhada que é a cruz dos braços seus. Por isso que a nossa gente, raça sublime e valente, por ninguém será vencida, porque com fé adoramos em nossas preces se amamos. Oh, Senhora Aparecida, oh, Senhora Aparecida, é a nossa mãe querida que nos protege a vida inteira. Ajudai o nosso Brasil, este povo varonil, desta terra brasileira.